Opa, Ricardo Sander aqui e agora vamos lá para eu te dar umas dicas sobre o hino número 40. Antes disso se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário aqui do que você está achando dessa série de vídeos. Tem a playlist aqui dos hinos tocados somente e os hinos que eu vou dando algumas dicas, pequenas dicas para você. Tá bom? Então vê lá na playlist, os hinos vão indo na sequência, você pode ir assistindo eles na sequência, certo? E também tem os dois canais que eu peço a sua ajuda para você seguir, compartilhar e seguir os nossos Instagrams também. Então aí na descrição do vídeo, o Guilherme Sander, meu filho de 8 anos, toca violino e também o Estação 4 Strings, eu e mais três professores de violino, um de violino e mais dois de violoncelo, nós damos várias dicas lá nesse canal. Segue lá, para você ficar por dentro. Vamos lá, número 40, eu vou tocar e vendo que eu posso te ajudar. Vamos lá, número 40, eu vou tocar. Bom, indo bem tranquilinho, o coro acho que é o mais complicado por causa dos arcos que estão marcados, tá? Você tem que prestar uma atenção, porque ele não é na sequência, né? Se não tivesse nenhum arco marcado nessa sequência do coro, como seria se não tivesse marcado? Como ele tem quatro notas, quatro figuras, então você faria... Poderia ser assim, né? Mas mudaram. Quem fez essa marcação de arcados tem um porquê de ter feito desse jeito. Eu acho que fica mais articulado, né? Se a gente fizer tudo começando para baixo... Fica muito assim, muito legato, né? Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé. Fica meio assim, entendeu? Quando ele faz esse tipo de arco aqui que está marcado aí, começando para cima, né? Quebrando a sequência, depois fazendo duas para cima. Ele dá uma articulada, né? Por causa da vírgula, né? Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé. Certo? Então eu acho que ele fica melhor articulado com esse arco que está aí mesmo. Então, cuidado, porque ele vem primeiro para cima. Faz... Ya, pa-pá, pa-pá. Cima, baixo-cima, cima-baixo. Então, o que você deve fazer nesse caso, que eu sempre falo, Nas outras dicas, é treinar o arco. Faz só o arco. Ah, tá, entendi. Agora eu vou pôr as notas. De novo, o mesmo arco. Certo? Então essa aí é a parte mais complicada. Uma tensãozinha que eu peço para você é cuidado nos finais, sempre da primeira frase de cada sistema do... Da estrofe, né? Que é quando ele faz essa ligadura. Para ninguém fazer o contrário do que deve ser, né? Fazer... Não, é o contrário, é o final da frase. Você não iria cantar assim. Quanto em mim tu operaste... Certo? Então coloca isso em prática na hora de tocar, para treinar a frase. Certo? Como que eu faço? Ah, a figura, a primeira, o Fá, tem um tempo. O Si tem dois. Você vai gastar mais arco na primeira nota e deixar menos arco para a segunda, que é o arco Tia. Tia. Certo? Já falo isso em outros hinos também. Espero ter te ajudado. Não deixa de seguir os canais, que eu te pedi uma força aí, que estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o like, seu comentário. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.